O outro mundo aqui vai dançar Fala que me segue, pede foto que é minha fã Tá querendo, tá querendo, tá querendo Muito filha da puta essa novinha do Instagram Tá querendo, 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 tá querendo Gosta as asas do CPX, vem gozar e ser feliz É cuteiro, clandestino, nós é crime de raiz Dia de plantão na boca, noite de baile no morro Parte que brota uma vez é certa, vai brotar de novo Ano novo, chota nova, tudo que a tropa merece Para os praticantes da foda, viciado em net-match Vem pro eco, vem mamar bandido Puta lentuzinho, sai sorrindo Putaria brava, eu gosto é disso Puta gibelo, virou meu vício Vem pro eco, vem mamar bandido Puta lentuzinho, sai sorrindo Putaria brava, eu gosto é disso Puta gibelo, virou meu vício Fala que me segue, pede foto, quer minha fã Tá querendo Tá querendo Tá querendo Tá querendo Muito filha da puta e essa novinha do chão Tá querendo Apresento pra você, DJ Léo LG, pô Esse é o JLC, patrocinador das beats Vai dançar Vai dançar Eu dança, novinha, dança Tá querendo Tá querendo Tá querendo Tá querendo Ah, 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 ah